Eu sou Antônio Carlos Bento de Souza, conhecido na indústria como Bento. Sou um profissional oriundo de autopeças, com uns 35 anos de trabalho dedicado a esse setor. Brasil, Argentina, Estados Unidos, China, fiz uma fábrica na China. Nesses 35 anos, uns 15 anos dedicados ao fim de peças e por aí ao IKEA, uns 10 anos, como diretor, membro de conselho, presidente do conselho de administração. Esse período no IKEA foi seguramente um dos períodos mais ricos da minha vida, em termos de trabalho, em termos de aprendizado, principalmente por ser uma causa em que eu acredito tanto e continuo acreditando. Eu não acreditava, eu continuo acreditando e continuo acreditando que ela é fundamental para o sucesso dessas nossas empresas. Nesses 27 anos de existência, o IKEA teve um papel que eu diria preponderante para as nossas empresas. Mais do que uma certificadora ou um transmissor de conhecimento, de tecnologia, o IKEA foi capaz de ajudar o mindset do setor.